Jerusalém é uma cidade movimentada pelo turismo e também pela gastronomia. E não é que o Instituto Pontifício Notre Dame possui um centro de pós-graduação na área e todos os anos treina mais de 160 alunos, entre cristãos e muçulmanos, oportunidade de inserção no mercado de trabalho, na rede hoteleira e de restaurantes e turismo. Ninguém pode ser sábio com um estômago vazio, escreveu George Eliot. O Pontifício Instituto Notre Dame de Jerusalém, de propriedade do Vaticano, concretizou literalmente esta missão ao fundar a Sessão de Hospitalidade de Promoção Profissional, o único centro de pós-graduação em um hotel na Jerusalém Oriental. A Faculdade de Gastronomia e Hospitalidade foi fundada em 1990, oferecendo cursos no hotel, indústria, culinária e de restauração, bem como turismo. Temos um total de cerca de 160, 170 alunos participantes todos os anos. Eu me inscrevi porque gosto de cozinhar desde que eu era criança. Era meu sonho desde criança. Eu terminei o ensino superior em Israel e cheguei a Notre Dame para aprender a arte de cozinhar, porque eu tenho tentado ser uma chefe de cozinha profissional há muito tempo. Estou no segundo ano. Inscrevi-me porque a área do hotel é essencial em Jerusalém. Eu comecei a trabalhar em um hotel, mas eu não tinha estudado antes. Lá descobri que é um trabalho de que realmente gosto. Então eu queria aprender mais. E é muito bonito. Eles podem escolher entre três diferentes programas bienais, a serem adicionados a um curso prático do turno da tarde, realizado em um semestre. Os alunos são moças e rapazes, cristãos e muçulmanos, que vêm de Jerusalém Oriental, mas também da Cisjordânia. Eles encontram trabalho muitas vezes antes de terminar o curso, tanto no leste quanto no oeste de Jerusalém. São pequenas ações de uma integração que são implementadas de fato, e não apenas na teoria, seguindo a missão do Instituto Notre Dame. Desde o início não era apenas um lugar para os peregrinos, mas havia essa atividade formativa, especialmente para a comunidade local, pensando em ajudar os jovens da Terra Santa e a toda a comunidade, e assim ajudá-los a encontrar um emprego e na formação. Esta faculdade é renomada em Jerusalém por sua relação com os clientes e prepara nós estudantes de um ponto de vista prático e teórico. Aprendemos muito em diferentes áreas, gerenciamento, servir aos clientes e embalagem. Hoje, por exemplo, vamos servir. Nós cuidamos de tudo, de A a Z, para satisfazer os clientes. Começamos este programa que chamamos de Restaurante Aplicado, onde nossos alunos começam a cozinhar ou a servir em nosso restaurante em quatro dias por semana. Abrimos para o público e qualquer pessoa pode vir para desfrutar da culinária e serviço dos alunos, e isso dá aos estudantes uma motivação adicional para aprenderem mais. Venho aqui desde 2017 e nunca fiquei decepcionado. A qualidade é excelente e aqui você tem a oportunidade de conhecer e incentivar os estudantes do país. De segunda a quarta-feira, os hóspedes podem escolher a partir de um menu, enquanto que as quintas-feiras podem desfrutar de um buffet temático, preparado e servido pelos alunos. O primeiro passo para a sabedoria é garantido.